Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog tardio. Eu tô me arrumando correndo pra ir pro balé porque eu tô quase atrasada, mas eu quero... Eu quero... Eu quero bonita... Cadê minha escova de cabelo aqui? E... Vamos lá, né, galera? Hoje é terça-feira, hoje de manhã eu fui na academia, fui na Quiro. Mas, de manhã, basicamente eu fiz isso, depois eu fiz algumas coisinhas no computador. E agora de tarde, eu tava muito cansada, gente, eu pensei assim, vou tirar um cochilo pós-almoço. Só que eu tava cansada, mas eu não tava com muito sono, sabe? Aí eu deitei com um livrinho assim pra ler, pra me dar um sono, que eu sempre leio antes de dormir, pra, tipo, desacelerar o cérebro. E o que era pra ser uma soneca de 40 minutos virou um momento de leitura de duas horas, eu não consegui parar de ler o livro. Aí eu levei o livro lá pra baixo pro computador e fiquei fazendo algumas coisas no computador, enquanto eu meio que lia aí meu livro, enquanto eu meio que fazia minhas coisas no computador, e quando eu vi, meu Deus, já tá na hora de eu ir pra um balé e eu não comecei a me arrumar. Então agora eu estou aqui, é isso. Hoje eu vou fazer um coque de camponesa, eu já botei aqui o lookinho do dia. Esse aqui é o look 1, que é esse condicion aqui, depois vocês vão ver melhor. E eu vou usar com essa corzinha aqui. Eu vou fazer o coque de camponesa, mas eu vou fazer ele baixinho hoje, porque eu tô afim de fazer ele, mas eu já fiz ele duas vezes nesse curso de férias, então, claro que um foi com trança rebutida, e outra vez foi o normal, então hoje eu quero fazer ele na versão baixa. E vamos ver como é que vai ser. Esse é um dos poucos coques que eu não me importo de usar baixinho assim, sabe? Eu não costumo gostar muito de coque baixo não. Mas bora lá, vou gravar até pro tico-teco aqui. O bom é que já tá repartido de ontem. Aí meio que é só seguir e torcer pra que esteja reto. Pronta, pronta. E bora lá, gente, que senão eu vou me atrasar. Quer dizer, já tá na hora de eu sair e eu ainda nem comi. Gente, o melhor pré-treino aqui é bolo com leite condensado. A Isabela fez pra mim ontem, levou pra mim ontem no balaço, porque não deu tempo de comer entre as aulas, aí eu trouxe pra casa. Ele tem calda, mas é que o pedaço era tão grande, tão gigante que ela me deu, que eu resolvi largar um leite condensado pra, sabe, arrematar. Muito bom, Isabela, teu bolo. Ainda mais com esse toque especial que eu dei. Vou me correndo e já vou sair, gente, já tá na hora. Mas acho que hoje eu não vou me atrasar. Gente, cheguei levemente atrasada, mas há tempo do repertório. Acabei de passar pela primeira vez, agora tá no grupo 2. Olha que bonitinhas. A gente vai até aqui. A verdade, a porta vem, 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 a porta vem. Ela fica na frente da casa dela aqui. E daí tem que a gente ter essas almas aqui. E ela não pode ir. Você já ia fazer fofoca, né? Deu pra ver direitinho a tua carinha de fofoca? Não, eu quero te matar o bebê. Não faz careta, Luiz. Faz cara bonita. Faz cara bonita. Faz cara bonita. Quase! Faz cara bonita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, Luiza, como todo mundo Ô, Luiza Como todo mundo quer ir contigo Tu vai sozinha Ela está nos ignorando de propósito Parece que está se fazendo de salame Ai, isso vai ser maravilhoso Vocês estão preparados? Porque a gente não tá preparada pra isso Eu peço desculpas por isso, professora Letícia Não, eu quero Eu vou te defendê-lo Eu vou te lembrar de tudo pra mim, cara Eu vou fazer o tempo pro resto Eu fiz a pergunta, todo mundo viu de mim E eu vi várias pessoas aqui andando também E várias pessoas aqui, batendo qualquer show A Maria do Rio Eu posso fazer? E eu vou te apertar Eu vou te apertar Eu quero te apertar E tu quero te praga aí O que é isso? É, é, eu não tenho nada a comentar, tu tem? Tô com vergonha alheia Tiro, padrão, tiro, padrão E, um, dois, três, quatro Tres, caralhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco Tiro, tiro, padrão Um, dois, três, quatro, cinco Tiro, tiro, padrão É a gratidão que essa menina sempre teve a volta no coração dos estudantes dela pela escola. E eu acho que sempre foi bastante reciclido, né? Quando a gente chama de graça das coisas, as coisas têm até hoje também um novo. Então, nunca perde a insulência, eu acho que é... É o seu grande diferencial, acho, para quando chegar aonde está chegando, tá? Porque a gente é muito bonito. Eu tenho que falar muito sobre isso, né? Para todo mundo. Eu acho isso muito lindo, porque são poucas as pessoas que têm. E isso no coração, isso é muito lindo. Fui a Dandara, vocês têm isso mesmo. Eu gosto muito genuíno e acho muito admirável. Eu não sei. E obrigada por ter nos apresentado no final. Obrigada! 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 Vocês vão ter noção como é bom. Isso também ficou. Eu consegui voltar e eu consegui dividir com vocês, sabe? As coisas que eu aprendi assim. E é legal que o vento chegou em outro lugar, assim, tipo, mentalmente pra mim, sabe? E as coisas que eu aprendi, as coisas eu consigo passar também pra mim. É uma caminhada. A gente percebe o quanto, galera. A gente percebe o quanto, galera. Quando começa a ensinar. A ensinar. Tá? Tá, muito legal. Eeeeeee! Uma caminhada só. Pode se soltar. Sim. E vocês? Ai, vocês arrasaram na coreografia de Jazz. Como é que vocês se sentiram? Ai, eu me senti engraçada, mas eu gostei, achei divertido. Todo mundo pôdre.